Olá, meninas! Novidades pra amanhã, quarta-feira, dia 21. Bora lá pras novidades. Gostou? Venha na loja às nove, não pode? É de outro estado, de outra cidade, não tem problema, manda pra gente no ats os prints, tá? E a gente responde por ordem depois das nove e meia, tá bom? A gente só reserva mediante ao Pix, meninas. Então, por favor, ponha, coloca o print se você realmente quiser mesmo a peça, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, gente, com esta camisa linda, meia estação, olha que graça, esse azul da Rubicon, marca boa, no tamanho P, 31,50, gente, olha que linda. Lembrando que os valores que eu falo já estão com descontinho, mas quer fazer crédito, débito, pode, só que der o valor da etiqueta, não tem os 10%. Agora, o que falar desta peça, gente? Não, olha a manga que linda, é também da Rubicon, tamanho P, 31,50. Gente, olha essa daqui, que linda, basiquinha de zíper, tamanho M, e ela vai estar por apenas 18 reais. Olha esse shortinho da Hering, tamanho 44, 31,50. Bore, gente, ó, este bore é bom também pra colocar como segunda pele, né? Fica legal. E ele tá baratinho, 9 reais, e ele é um tamanho P, tá? 9 reais. Gente, esse vestido, olha que lindo que ele é, tá? Ele é grande, ó, ele veste um G, porque ele marca M, mas veste G. Eu vou fazer 9 reais pra pessoa usar em casa, pra bater, porque olha que judiação que tá, e eu não tinha visto, tá? 9 reais esse, ó, tem até bolsinho, gente, dá até dó. 9 reais veste um G, ou até GG. Veio também esse vestidinho, tamanho M, ou G pequeno, tá? Ó, porque ele dá uma esticada, e ele vai tá baratinho também, 27 reais. Agora, gente, olha este bore da Lança Perfume. Olha que poder isso aqui, meninas. Ele é um tamanho P, 45 reais, gente, esse bore lindo da Lança Perfume. Veio também t-shirt, tamanho M, 9 reais, mais uma t-shirt, no tamanho M, ou P, tá? 9 reais. Esse aqui também, gente, vai tá por 9 reais, é um croppedzinho em linho, tá? É 9 reais, tamanho M. Gente, olha essa blusa em pó, que coisa mais linda, no tamanho G, 31,50. Shortinho, olha que lindo, todo bordadinho, 27 reais, no tamanho GG. Essa saia também tá um luxo, olha que coisa mais linda. Ela é tamanho M, 40 reais. Shortinho, tá? Ele estica no tamanho M, 31,50. Uma botinha fica show. Vestido, meninas, olha esse vestido, que lindo que ele tá. Tá? No tamanho M, 60 reais. Esse aqui é novo, com etiqueta, gente, no tamanho G. Olha que vestido mais lindo, e vocês vão ver o precinho. 45 reais, gente, olha. Lindo esse vestido, tamanho G. Mais uma basiquinha. Veste de um P a um M, 9 reais. Chartinho, né, bermudinha, no tamanho 40, 18 reais. Gente, olha essa camisa também, olha aqui a manga dela, que linda. É tamanho P, 31,50. Esse aqui é um estilo um kimono, né, gente? Você pode pôr uma calça, ó, uma blusinha e jogar ele. Fica lindo como terceira peça. Tamanho único, tá? Mais vestido, um M ao GG. Está por 36 reais. Gente, essa peça aqui da Flor de Lis tá linda. Olha esta blusa. Tamanho GG, 31,50. Gente, olha esse... Você tem um, né, um casamento pra ir, uma festa de 15 anos. Gente, olha esse vestido novo. Tamanho G. E ele vai tá 80 reais, gente. Olha que coisa mais linda esse vestido longo. Opa, caiu o... Peraí, gente. Tá aqui. Não. Esse aqui, gente, ele... Deixa eu ver se tá aqui. Gente, perdi o negócio, mas eu sei o valor. Esse aqui é 40 reais, tá? Olha que lindinho. 40 reais e ele é um tamanho... Eu perdi o papelzinho. Ele é novinho. GG, tá, gente? 40 reais esse vestidinho. Veio também esse pantacur. Gente, olha que lindo esse macacão pantacur. Novíssimo. Tamanho GG. 49,50. Vestidinho, gente, ó. Vestidinho tamanho G. 45 reais novo, tá? Veio ele e veio o preto dele, gente. Daqui a pouco eu vou chegar. Achei, ó. Então, tem os dois novos, tamanho G, 45 reais, tá? Gente, ó. Saia Plus, tá? Ela é tamanho G2, 49,50. Olha que saia linda essa daqui, gente. Ela tem um elastano poderoso ainda. Calça. Olha essa calça com uma camisa. Tamanho M, 36 reais. Essa daqui é uma Forever, gente. Tamanho 38 com lycra, tá? 36 reais. Gente, nova, t-shirt nova. Olha que lindinho, ó. Com pedraria. No tamanho P. 31,50. Vestidinho. Olha que lindo. Tamanho G. 36 reais. Meninas, olha isso aqui. Olha essa peça aqui, maravilhosa. Tamanho M, 31,50. Vestido novo. Lindo, maravilhoso. Olha isso aqui, gente. Eles tinham um chemisê. E ele está por 60 reais no tamanho GG, tá? Eu achei até que é grande pra GG. Olha que lindo. Saia longa no tamanho GG. 31,50. Camisa nova, gente. Olha essa camisa. Ela é um pouquinho mais alongada no tamanho G. E ela vai estar por 40 reais. Olha essa que linda, meninas. No tamanho M. Nova. 31,50. Vestidinho novinho. Tamanho G, gente. O tecido desse vestido é maravilhoso. Estilo uma malha, mas malha top. Ai, gente. Ele é manga longa. Eu não sabia. Eu não sabia, meninas. Olha isso aqui. Que coisa mais linda esse vestido. Manga longa. Olha a manga desse vestido. Está por 45 reais, gente. Lindo. Aproveito. Nem eu sabia que era essa manga. É... Tamanho G. Linda. E a marca dela é da Recoleta. Recoleta é a marca boa, viu? 31,50. Tamanho G. Meninas, ó. 27... Não. 31,50. Olha que lindo. Olha o tecido. 31,50. Tamanho M. Novinha. Vestido. Ó. Tamanho P, tá, meninas? É um vestido longo. No tamanho P. E ele vai estar por 40 reais. Vestidinho. Ele marca tamanho G, meninas. Mas, ó. Não é um G grande, não. Eu acho que um M fica melhor. E vai estar por 40 reais essa lindeza. Esse aqui é um vestido novo, gente. Estica super, hiper, mega bem. E ele é tamanho GG. E vai estar por 45 reais, tá? Novo. Agora, meninas. Para tudo neste macacão. Todo em renda. No tamanho M, tá? E ele vai estar... Olha o preço, gente. Vocês vão babar no preço. 49,50. E é da Mocaina. Acho que é assim que fala. Gente. Não, olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Shortinho. Tamanho M. Tá? Mas veste um G também. 27 reais de moletinho. Bermudinha no tamanho 42. Com lycra, 27 reais. Gente, olha essa bermuda verde em linha. Tamanho 46. 45 reais, gente. Isso aqui é chique. Calça flare. Lindona também. Essa calça flare é bem bracinha, tá? Ela estica. Essa daqui é no tamanho 38. Mas veste 40, tá? 36 reais. Vestidinho. Olha que graça. No tamanho G. 36 reais. Essa daqui, gente, é 9 reais. Depois que eu vi que tem um furinho. Mas, gente, dá pra usar muito. Ela é N, mas é S, G. Porque ela é grande. 9 reais, tá? Shortinho. 27 reais novinho, gente, ó. Tamanho G, mas é um G pequeno, tá? Essa daqui é da La Chocolée. Tamanho M ou G, que é pra ficar bem justinha. 9 reais. Shortinho, meninas, ó. É da marca Monari. Marca boa. Tamanho 40. Olha que lindo. 27 reais. Gente, olha essa daqui. Que coisa mais linda. É da marca Tuarte. Tamanho G, 36 reais. Lindo. Vestido tamanho GG, ó. Ó, estica super bem. Olha que graça. O tecido é aquele que não precisa passar. 40 reais. Esse aqui é novo, com etiqueta, tá, meninas? Olha esse vestido, tá? Com forro. Ele marca M, mas não é um M muito grande, não. Acho que um P também fica legal. Fica até melhor. 40 reais. Essa daqui, ó. Tamanho P ou M. Olha que graça. E olha essa manga também flare, tá? 31,50. Essa daqui, gente, olha essa peça. Que coisa mais linda. Peça nova da Moshini, tá? Ó, marca boa. 45 reais, tamanho P, mas veste um M também. Veio também esse blazer, gente, ó. Eu vou fazer... Ele é tamanho GG, tá? Porque ficou grande pra mim. Eu vou fazer 36 reais, porque ele tá mais usadinho, tá? Ó, mas dá pra usar muito. E uma cliente deixou essa blusa masculina, gente, ó. Tamanho G, nova. Ela aqui é 60 reais, ó. Bem grossa, tá? Bem de frio mesmo. Então, gostou, vem na loja. Não pode, manda pra gente no ar. Beijo, meninas.